E aí, DJ Chicão? E aí, DJ Chicão? E aí, DJ Chicão? E aí, DJ Chicão? Com ódio no coração Quem tem coragem tenta Se tem troco pra quarenta É guerra anunciada Com hora marcada Agora eu tenho balades Governado bate de frente pra ver Uma vez que é vida louca Vida louca até morrer Recuar não é marcar Malandragem é viver Uma vez que é vida louca Vida louca até morrer E sabe no lagu Não sou eu, irmão Eu tô preso Não tô no final Transcrição e Legendas Pedro Negri